E o TST entendeu que um empregado doméstico que não trabalha 44 horas por semana pode receber remuneração proporcional, ou seja, um valor menor que o salário mínimo de R$ 678. Entendo o porquê na reportagem de João Fagundes Neto. Lavar louça, varrer o chão, passar roupa. Essa é a rotina da Irinete de Souza, que trabalha 8 horas diariamente e com carteira assinada. Quando ela precisa sair mais cedo, combina com a patroa e compensa os minutos em outro dia. Eu falo assim, vou estar saindo para resolver alguma coisa. Tem como você me liberar, Alessandra? E ela fala, tranquilo Neto. Eu no dia que precisar também, eu vou ficar tranquilamente. Irinete ganha mais que um salário mínimo pelas 44 horas semanais de trabalho. Mas se a jornada fosse menor... Se eu trabalho 8 horas por dia e a pessoa trabalha 4 horas e ganha o mesmo valor que eu estou ganhando por mês, eu acho que tem que ver isso aí direitinho e tentar acertar isso aí. O empregado doméstico que não trabalha 44 horas semanais pode receber remuneração proporcional à jornada reduzida. Ou seja, uma quantia menor que o salário mínimo de R$ 678. Esse é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. E o exemplo vem de uma doméstica de Minas Gerais. Ela trabalhava 30 horas por semana e recebia 30% do salário mínimo. A mulher pediu na Justiça o salário integral e demais verbas. Mas, de acordo com a Corte, ela não tem esse direito. A Justiça do Trabalho entende que, embora o artigo 7º da Constituição garanta o recebimento do salário mínimo, a interpretação deve levar em conta que o mesmo artigo estabelece o limite da jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais. Conclui-se, então, que se a jornada é inferior à estipulada constitucionalmente, o salário pode ser pago de forma proporcional ao número de horas trabalhadas. No julgamento do processo da Doméstica Mineira, a ministra Kátia Magalhães Arruda, relatora do caso na sexta turma, informou ainda que existe jurisprudência do próprio TST, que considera lícito o pagamento proporcional em caso de jornada reduzida. Este advogado explica que, para ter a garantia do salário mínimo trabalhando menos que as 44 horas por semana, o empregado deve firmar um acordo com o patrão no contrato de trabalho. É fundamental que, primeiro, deixe tudo, deixe de ser aquela coisa informal, e passe a ter realmente agora uma situação mais formal, que vai dar garantia tanto para o empregador como para o próprio empregado, principalmente essa questão de horário, que é uma questão muito delicada.